É amor, felicidade transbordando em mim, tem tanto tempo nossa união, chegou o dia que o meu coração Fui longe pra buscar uma música aqui da Rainha de Salvador, que vai marcar presença, claro, em mais um carnaval, já anunciou o tema deste ano. Já que a gente tá falando de carnaval, vamos falar de economia, porque a festa volta definitivamente depois de dois anos com limitações por causa da pandemia. Salvador já tá se organizando, a gente já falou desse assunto aqui no Band News em alta frequência, agora a gente traz números da economia, que vai ficar bem movimentada por causa do carnaval. Tá tudo preparado por aí? Já separou o dinheiro pra curtir a festa? Alisson Oliveira, bem-vindo, boa tarde. Fala Eduardo, boa tarde por aqui, tudo ficando pronto aí pra movimentação do carnaval. E como você bem falou aí, a economia deve ficar bem movimentada nesse período também, a estimativa é de 8 bilhões de reais em todo o país, a estimativa da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O número representa um aumento de 26,9% em relação ao ano passado, mas é 3,3% abaixo do registrado em 2020, antes da pandemia. Ainda de acordo com a Confederação, a hospedagem aumentou 18,2% e os pacotes turísticos ficaram 17,1% mais caros em comparação com 2021. A CNC também apontou que a demanda por serviços turísticos pode ofertar quase 25 mil vagas temporárias durante a folia deste ano. A festa também é uma oportunidade para a empresária Roberta Castro aumentar a renda com a customização de abadates. Com a pandemia, né? Nós ficamos prejudicados aí dois anos sem carnaval, então a expectativa é muito grande, o público vai ser muito grande, a gente já viu com a lavagem do Bonfim que teve a quantidade de gente nas ruas. Então, nossa expectativa é a melhor possível, né? Nossa empresa tem mais de 10 anos no mercado e a gente customiza os lindos abadados para todo mundo arrasar aí na avenida, né? E por aqui a expectativa também é boa para taxistas, para a rede hoteleira também, para baleiros, para o pessoal todo aí que se envolve realmente na folia. Na capital baiana, mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais devem circular na economia durante o carnaval, segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Por aqui, o dia segue ensolarado, 29 graus e a temperatura, Eduardo. E tem banho de folia logo mais para a gente curtir. Recuperei uma aqui do banho de folia justamente das ruas de Salvador. E tem banho de folia logo mais para a gente curtir.